Aí eu faço o que mais? Você é um negão de tirar meu chapéu Não posso dar uma hora senão você creu Você é um negão que me cortejar Que nem me exceçaram Será que é instinto Mas quando é por causa do meu beijo Você é um negão que me cortejar Que nem você creu Me ganha na mão de papai Leva meu coração Do nada todo mundo se pede Quero ver essas ideias Vai dar super mal O desgraçado pulou Continua Continua E essa é a história da mina Que era casada com cara mané Se apaixonou André está indo para trás de ti Bom andar certo Bom andar certo Tá sempre nos vídeos aí, manda um recado para a galera Se inscreva no canal, vai lá nessa porra Sucesso! Onde é? Sai do tempo Continua! Joga na sequência, mostra teu talento e vem jogando na envolvência Vem nessa liência Vai, vai embora, vai embora Opa! Opa! Vem nessa liência, joga na sequência, mostra teu talento e vem jogando na... Coe, 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 quando é um recado, 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 quando é um recado. Freedance! Freedance! Neres! Aaaaaah! Opa! Aaaaah! Tô, aaaah! Opa! 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 O que faz desse jeitinho diferente? Vai! Tomala! 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 Ei, desceu sozinha! Só piacinha! Pai, apai, apai! É porque ele se estabeleceu!